Empresários e funcionários de bares e também músicos participaram do protesto. A concentração foi no Distrito Agroindustrial de Anápolis. O Gustavo é dono de um badalado bar e restaurante de Anápolis. Para equilibrar as contas e não fechar de vez, ele diz que precisou demitir funcionários. De 23 funcionários eu já estou com 15 e hoje mesmo eu tenho mais duas demissões, infelizmente. A carreata passou pelas principais avenidas. O buzinaço tomou conta das vias. De acordo com os organizadores, mais de 100 veículos estão participando do protesto. Segundo ainda a organização, a carreata foi a forma de chamar a atenção das autoridades para a situação de quem trabalha com bares e restaurantes em Anápolis. Quem depende de apresentações dos bares não sabe mais o que fazer se os estabelecimentos não puderem funcionar. Quando a gente começou a achar que ia ficar legal, a gente está atrás do nosso ganha-pão, acontece isso do prefeito querer travar de novo. O protesto terminou numa praça do Jundiaí, o bairro mais boêmio da cidade, e que concentra a maior parte de estabelecimentos noturnos. Então, a gente correu pra baixo para nós. Obrigado.